Disney Junior apresenta o momento mágico de Mickey e os superpilotos. Minnie e Margarida estão sempre aqui quando é necessário ajuda extra para uma festa. Ajudando-os felizes ao seu dispor. Fala Minnie. Oh Minnie, hoje é o aniversário da minha filha Suzy e eu esqueci-me de uma coisa muito importante. Das decorações? Da diversão? Dos sacos de brindas? Não, isso está tudo tratado. Desde que não te tenhas esquecido do bolo? Esqueci-me do bolo? Oh, não te preocupes, senhora Beagle Man. Nós temos o enorme prazer em fazer um bonito bolo para a Suzy. Preciso que o bolo esteja cá na altura em que o incrível Patetini ia acabar o seu último truque de magia. Ah, com certeza. Ótimo, porque ele começou agora o espetáculo. Até já. Oh não! Vamos Margarida! Como é que vamos fazer este bolo tão depressa? Não te preocupes, Cucu Louca. Só precisamos de medir, misturar, cozer, arrefecer, mexer, barrar, empelhar, polvilhar e entregar o bolo. Ah, só isso? E eu estava preocupada. Tenho feliz aniversário. Parabéns para ti. Tenho feliz aniversário. Parabéns para ti. Parabéns para ti. Acho que este bolo é o mais bonito até agora. Já está carregado. A Suzy vai adorar este bolo. Todos os miúdos o vão adorar. Espero bem que adorem. Tivemos muito pouca sorte, não foi? Mas agora está tudo resolvido. Abra cadabra, com delicadeza, preparem os olhos para esta surpresa. Dum, dirum, dum, bum, 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 bum. Estamos quase a chegar ao parque. É, olhem. Alguém fez um bolo igualzinho ao nosso. Isso não me parece nada bem. Apesar do lisageiro. Oh, não é um bolo igualzinho ao nosso. É o nosso. Oh, não. Temos de conseguir pará-lo. Lombas! Abra cadabra. Sou mágico e assumo. Vai sair algo de dentro do fumo. Gomas e aperitivos. Um bolo. Yeah! Muito obrigada, ajudantes felizes, por este bolo tão bonito. Foi um enorme prazer. Enquanto que Pateta atuava na festa, as ajudantes felizes cozinharam um grande bolo. Continua a desfrutar de mais momentos mágicos e não percas Mika e os Superpilotos no Disney Junior. E quem é os Superpilotos no Disney Junior? Para desfrutar de muitos mais vídeos como este, faz clique e subscreve o canal do Disney Junior. Mika e os Superpilotos no Disney Junior 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 Legenda Adriana Zanotto